Viu bem, fez bom lançamento, Denis para o Donizete, Alexandre Gaúcho e Felipe na área, Donizete cruzou, Felipe! Gol! Do Botafogo! Felipe faz a festa do torcedor alvinegro em todo o Brasil, o jovem artilheiro recebendo um passe na medida do Donizete, fazendo antecipação ao zagueiro e com o peito do pé colocando na rede, é o primeiro do jogo aos 8 minutos do segundo tempo, Felipe faz a rede balançar e o placar marcar, Botafogo 1, rolaria 0. Aqui pela direita, Júlio César, se apresenta para o jogo passando o William aqui na direita, Carlos pelo meio, a bola é para o Marco Aurélio, levou na linha de fundo, cruzamento na medida, o taque de cabeça! Gol! Do Olaria! Ricardo! Numa jogada sensacional do Olaria, o cruzamento do Marco Aurélio, parece que ele colocou a bola com a mão na cabeça do Ricardo, perfeito lance, sem chance de defesa para o Wagner, empata o jogo Olaria em Moça Bonita, aos 28 minutos do segundo tempo, Ricardo faz a rede balançar e o placar marcar, 1 para o Olaria, 1 para o Botafogo! Vem o Olaria, bola com o Carlos, rolou o Ricardo! Gol do Olaria! Ricardo Olaria vira o jogo de maneira sensacional em Moça Bonita, em cima do Botafogo! Jogada do Carlos, que entrou no segundo tempo, rolou na medida para o Ricardo colocar no canto do goleiro Wagner, que nada pode fazer! Aos 31 minutos do segundo tempo, passa à frente o Olaria, 2 para a equipe do Olaria, 2 gols do Ricardo, 1 para o Botafogo! Que lançamento sensacional do Júlio César, para o Carlos, colocou na frente, conseguiu se equilibrar, driblou o Wagner, olha o gol, Luciano Silva, a finta, vai fazer o gol! Do Olaria! Luciano Silva num contra-ataque fulminante da equipe da Rua Bariri! Carlos entrou muito bem no jogo, perdeu ali no toque final, mas o Luciano Silva, baixinho, teve tranquilidade para driblar e empurrar para a rede! O Olaria vai confirmando uma vitória importantíssima! Aos 42 minutos do segundo tempo, Luciano Silva faz a rede balançar e o placar marcar! Olaria 3 de virada, Botafogo 1! Alexandre Gaúcho, a tabela sobra do Rodrigo no canto! Gol do Botafogo! Rodrigo acertando uma pompa no canto! Veja a reação do torcedor do Botafogo, nem vibra com esse gol do Rodrigo que você está revendo!